E o Brasil é um dos países do mundo, está entre as maiores potências do mundo na produção agrícola, mais que o seguro, que é aquilo quando o produtor tem uma fábrica de alimentos a seu aberto, ele planta e quando vai pegar o financiamento, nem sempre consegue, porque ele não tem a garantia para fazer o financiamento. E agora a aprovação dessa nova lei, que vai para o Senado para ser aprovada, pelo Senado depois da sanção do presidente, são 500 milhões num fundo que dá total transparência, onde o produtor rural, com o PRONAS, que é um programa já consolidado há quase três décadas, que o produtor rural não terá necessidade de procurar um papalista, se ele não tiver uma garantia, o próprio governo vai fazer a garantia com esse fundo. Então, por isso, é uma conquista de uma luta antiga. Eu sou extensionista, sou agrônomo da EMA Té Minas há mais de 30 anos, e uma luta já no quarto mandato que eu venho travando aí, junto com parlamentares do Brasil inteiro.